Equipes internacionais de cientistas têm trabalhado no Egito há mais de 100 anos. Tudo começou com as grandes pirâmides de Gizé, a Esfinge e o Vale dos Reis. Ao longo das décadas, mais e mais locais de escavação fantásticos foram acrescentados. Parece até que esse país oferece possibilidades quase inesgotáveis para os arqueólogos, e nem de longe os segredos dessa cultura foram revelados. Essa cultura ainda hoje é polarizadora. Às vezes, ela fornece evidências de pompa real e riqueza incrível, e em outras, descobertas chocantes de práticas malucas e cultos bizarros à morte. Hoje, compartilhamos com você descobertas emocionantes e chocantes, feitas em tumbas e outros locais de escavação egípcios. Agora, antes de começarmos, a gente gostaria de pedir para que você pudesse contribuir com o canal, deixando aí um comentário e também falando, claro, a respeito da sua opinião. Se você for assinante, inclusive, vai receber um coração por cada comentário e também a gente vai deixar aí a sua publicação no topo, fixada. Apenas certifique-se de que você já seja inscrito, curta o vídeo e mencione ambos no início do comentário. E agora sim, vamos então matar a curiosidade. O grande mal-entendido sobre as múmias As primeiras múmias encontradas no Egito foram estudadas na Inglaterra já no início da Era Vitoriana. Naquela época, surgiu a ideia de que o método de sepultamento era uma maneira elaborada de manter os corpos de reis e figuras importantes do Estado. Mas, de acordo com as últimas descobertas, isso é um grande erro. Segundo o egiptólogo britânico Campbell Price, Os egípcios não estavam preocupados em preservar os corpos pelo maior tempo possível. Esse efeito de mumificação era apenas um efeito colateral de uma intenção completamente diferente. Durante seus anos de trabalho com múmias e rituais de morte egípcios, Campbell Price chegou à conclusão de que esses rituais tinham a intenção exclusiva de preparar os mortos para sua jornada no mundo dos mortos. A mumificação era, na verdade, a transformação do cadáver em uma imagem eterna, como a de um deus que não precisava se parecer em nada com a pessoa quando ela estava viva, disse Price a jornalistas na abertura de sua exposição em Golden Mummies of Egypt. O objetivo das decorações era idealizar os mortos de forma que eles fossem bem recebidos no reino dos mortos. Além dos rituais de purificação, a desidratação dos cadáveres era a parte mais importante dos rituais. E para isso, os egípcios usavam principalmente o natrão, que obtinham das áreas aluviais do Nilo. Depois que o corpo estava seco, embalsamado e envolto em panos, era colocado em um caixão muito bem elaborado. Labirinto de Hawara A cerca de nove quilômetros a leste do oásis de Fayum, há uma pirâmide atribuída ao faraó, a Menemés III, da 12ª Dinastia do Antigo Egito. Também conhecida como a Pirâmide Negra de Hawara, o monumento não se compara em tamanho e construção às grandes pirâmides de Gizé. A estrutura foi feita com tijolos simples e depois revestida com pedra calcária. No entanto, o edifício, que tem 58 metros de altura e cerca de 100 metros de comprimento, tem uma característica absolutamente única. No entanto, essa característica não está no edifício em si, mas no subterrâneo em frente a ele. Durante muito tempo, o labirinto de Hawara foi pura lenda. Os antigos estudiosos, Estraban e Heródoto, deixaram relatos floridos e impressionantes sobre o complexo subterrâneo. Finalmente, em 2008, os arqueólogos descobriram os restos do labirinto perdido de Hawara. Heródoto e as lendas egípcias locais descreveram o labirinto como um sistema misterioso de câmaras e salas, todas suntuosamente mobiliadas e decoradas com pinturas enigmáticas nas paredes. Presumivelmente, o complexo de câmeras subterrâneas pretendia representar uma espécie de jornada pelas esferas fantásticas do submundo. Autores modernos acreditavam que as estruturas subterrâneas, como o lendário Salão do Conhecimento, que se acredita estar sob a Esfinge, poderia conter as chaves para a história da humanidade. Dizem que as pinturas e os hieróglifos revelam detalhes sobre impérios e civilizações desconhecidos que governaram o planeta muito antes dos humanos. TÚNEL SECRETO Os pesquisadores há muito tempo pensavam que sabiam quase tudo sobre a Grande Pirâmide de Gizé, mas em 2022, duas novas salas surgiram em uma nova varredura. A radiografia de muons ilumina edifícios medindo partículas minúsculas que chegam até nós do cosmos e penetram até mesmo em edifícios enormes como as pirâmides. Isso revelou uma pequena escotilha para um túnel secreto localizado muito próximo à entrada principal da Grande Pirâmide de Gizé de 4.500 anos. Usando um pequeno endoscópio desenvolvido por pesquisadores japoneses, eles iluminaram a escuridão e descobriram uma passagem de cerca de 9 metros de comprimento. Nenhum vestígio de atividade humana era visível dentro da câmara alongada. Portanto, os pesquisadores presumiram que essa sala esteve escondida por cerca de 4.500 anos e pode fornecer testemunhos únicos e inalterados do tempo. Atualmente, a Autoridade de Antiguidades do Egito está avaliando quando e como a sala poderá ser aberta e também examinada sem destruir as suas estruturas importantes da pirâmide. Tumba da Rainha Desconhecida Não muito longe da capital, Cairo, fica a necrópole de Saqqara. A história da antiga necrópole egípcia começou há quase 5.000 anos com o rei Hor-Ahá. Assim, Saqqara contém alguns tesouros mais antigos do Egito e evidências do período inicial do Reino Antigo. O edifício mais famoso de Saqqara é a Pirâmide de Tete. A Pirâmide de Degraus foi considerada por muito tempo a câmara funerária do rei Tete, que governou o Reino Antigo do Egito por volta de 2300 a.C. Não muito longe da Pirâmide do Rei, os pesquisadores encontraram outras pirâmides que provavelmente eram dedicadas a rainhas. No processo, surgiu um nome que os egiptólogos não conheciam anteriormente, a Rainha Neite. Não foi mencionada, inclusive, em lugar nenhum, mas parece ter sido a terceira esposa de Tete. No início, os pesquisadores presumiram que ela talvez fosse uma concumbina insignificante, mas Neite usava uma máscara de ouro excepcionalmente cara. Com essa descoberta, os egiptólogos precisavam reescrever a história de toda uma era. Mas a Rainha Desconhecida não é o único mistério. Mais de 300 sarcófagos e múmias foram descobertos na Pirâmide de Tete. O egiptólogo Zahi Hawaz, que liderou as escavações, suspeita que, inclusive, as pessoas desse período queriam ser enterradas perto do rei divino. Assim, ao longo dos séculos, mais e mais sarcófagos foram acrescentados por pessoas provavelmente ricas ou oficiais que provavelmente garantiram o local de sepultamento. Pedra de Roseta A Pedra de Roseta é um artefato arqueológico que foi descoberto e levado para a Grã-Bretanha em 1799. A pedra, com 112 centímetros de altura, 76 centímetros de largura e 28 centímetros de profundidade, foi encontrada perto da cidade egípcia de Roseta, no delta do Nilo, a leste de Alexandria. Provavelmente é um fragmento de uma estela e contém um decreto multilingüe de 196 a.C. A época dos faraós já havia passado muito tempo e a antiga dinastia greco-macedônia-ptolomaica governava o Nilo. A pedra foi encomendada pelo rei Ptolomeu V e ela contém uma série de regulamentos sobre o uso da pedra. Ela contém regulamentos sobre a agricultura, fé, interação social, impostos e história do Estado. Os decretos estão escritos em hieróglifos egípcios. Na escrita egípcia de uso e em grego antigo. Os pesquisadores logo descobriram que as três escritas reproduzem o mesmo conteúdo e, dessa forma, a pedra de Roseta tornou-se uma valiosa ajuda para decifrar os hieróglifos egípcios antigos. A pedra ainda pode ser vista no Museu Britânico de Londres, embora o Egito tenha reivindicado repetidamente a propriedade da pedra e queira trazê-la de volta ao país. Cidade Dourada Em 2021, uma equipe de arqueólogos descobriu uma cidade inteira do reinado de Amenhotep III. A cidade foi apelidada de Cidade Dourada por causa das riquezas encontradas nela. Além de vários objetos de arte, objetos de uso diário, ferramentas e joias, os pesquisadores encontraram bairros residenciais inteiros com quartos completos e até mesmo uma padaria de 3 mil anos. Isso torna essa descoberta, muito provavelmente, a maior cidade antiga já encontrada no Egito. O egiptólogo Zahir Hawass descreveu a descoberta como a maior desde a descoberta da tumba de Tutankhamun. A antiga cidade foi encontrada perto de Luxor, cerca de 480 quilômetros ao sul de Cairo. Taposirismagna Taposirismagna é uma cidade fundada entre 280 e 270 a.C. pelo rei grego macedônio Ptolomeu II Filadelfo. O nome significa Grande Túmulo de Osíris e, na época dos Ptolomeus, Taposirismagna era a cidade-templo mais importante do norte do Egito. As escavações no local são conduzidas pela conhecida egiptóloga Kathleen Teresa Martínez. Durante anos, a sul-americana tem procurado a tumba da lendária rainha Cleópatra. No ano passado, a arqueóloga e sua equipe encontraram uma passagem de 1.305 metros de comprimento que levava ao subsolo do complexo do templo. A descoberta de várias múmias misteriosas e um busto da lendária rainha do Nilo reforçou a suspeita de Martínez de que em algum lugar nos corredores e poços de Taposirismagna deve estar a tumba nunca encontrada de Cleópatra e seu amante Marco Antônio. Múmias tatuadas Essas descobertas provam que as mulheres egípcias praticamente inventaram o carimbo de mulher da vida. A tendência que ressurgiu na década de 1990 já estava na moda no Egito há milhares de anos. Tatuagens de padrões em zigue-zague, pontos, diamantes e mini hieróglifos representando plantas de lótus ou papiro, bem como o deus Bess, foram encontradas em seis cadáveres mumificados de mulheres. Além disso, os pesquisadores encontraram 30 figuras femininas modeladas à mão em Deir el-Medina, todas representando mulheres grávidas. Essas bonecas únicas também tinham decorações que se assemelhavam às tatuagens nos cadáveres das mulheres. Atualmente, os pesquisadores estão tentando esclarecer o que isso significa exatamente e talvez essas tatuagens fossem ornamentos de fertilidade ou tatuagens protetoras de parteiras. Múmias com línguas de ouro O fato de que sempre houve tendências e ritos até então desconhecidos no Egito é demonstrado não apenas pelas tatuagens de mulheres grávidas, mas também por seis múmias que foram dotadas de línguas de ouro após a morte. Três dessas múmias foram descobertas em El-Barnassa, ao sul do Cairo, e outras duas perto da cidade de Alexandria. As pessoas morreram há cerca de 2.500 anos e as línguas provavelmente tinham o objetivo de ajudar os mortos a se comunicarem com o presidente da corte dos mortos, os íris. Se isso funcionou ou não, não conseguimos entender hoje. Mãos direitas Os arqueólogos fizeram uma descoberta particularmente chocante em um poço. Havia 16 mãos que obviamente haviam sido separadas do resto do corpo. A princípio, os pesquisadores se perguntaram se isso poderia ser uma punição para ladrões, mas então, inscrições antigas revelaram outra coisa. Aparentemente, era um costume nos séculos 16 e 17 antes de Cristo cortar a mão direita de soldados inimigos derrotados. Mais tarde, os soldados podiam trocar as mãos por ouro como recompensa por seus atos heróicos. Depois disso, as mãos eram simplesmente descartadas em um poço. Chocante e emocionante ao mesmo tempo. Essas descobertas mais uma vez fornecem evidências únicas de uma cultura que ainda hoje levanta muitas questões. Queremos saber o que você pensa sobre essas descobertas, então deixe a sua opinião aí. O que você acha? Os egípcios eram gênios ou simplesmente obcecados por cultos estranhos? Compartilhe suas ideias com a gente nos comentários e lembre-se de mencionar que você já é inscrito caso você já seja. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!